Não, 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 Chaves, não. No boxe somente um consegue se destacar. Apenas um entre mil boxeadores. E aquele que se destaca não luta mais do que seis ou sete anos. E depois o que eles fazem? Nada. Ah, então tá explicado. E olha, às vezes depois de tantos golpes alguns ficam loucos. Ah, então tá explicado. Eu, por sorte, me retirei a tempo. É, não muito a tempo, né? O que você quer dizer? É, que eu devia ter continuado o boxe andando. Eu diria que eu ganho muito dinheiro e hoje não seria pobre. Não, 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 Chaves, não. Porque no boxe os únicos que ganham dinheiro são os empresários. Eles sim é que ganham. Eles ficam de olho. Quando encontram alguém com talento pra boxear, agarram ele e o espremen até que ele se acabe. Depois procuram outro. E assim substantivamente. Olha, Chaves, eu tenho um pirulito. E não te do... Não, eu não queria mesmo. Eu nem queria. E eu não sei que você adora tudo que é doce. Pra você que isso importa? Boca, torta! Chaves! 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 Foi ele que teve a culpa. Chaves! 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 Na próxima eu bato com mais força. Chaves. Ai, ai, ai. Você vai ver, eu vou contar tudo pra minha mãe. Tá bom, mas não se irrite. Você vai ver só. Chaves. Mamãe, mamãe. Olha, o Chaves me bateu bem aqui, ó. Mamãe, ouviu o que eu disse? Eu falei que o Chaves me bateu. Mamãe! Eu tô dizendo que o Chaves me bateu! Ah, sim, filhinho. Tome, compre todos os pirulitos que quiser. Tomei, filhinho. Tomei. F innit. Arrru. 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 Arrru.